E aí, hein, as expectativas para a aprovação do texto? Adriana, aqui a gente explica e descomplica a economia. Bom dia a todos. Expectativas enormes. Afinal de contas, o novo arcabouço fiscal vai substituir o teto de gastos e tem como regra principal o fato de que o crescimento das despesas será limitado a 70% do crescimento das receitas. Qual é o problema desta regra, na minha opinião? É que ela estimula os governantes a aumentarem as receitas. Porque quanto mais crescerem as receitas, mais os governantes poderão gastar. Outra regra determinada nesse arcabouço fiscal é zerar o rombo primário das contas públicas já no ano que vem, trazendo as contas para o azul a partir de 2025. Ou seja, receitas maiores que as despesas. Outro problema para fechar essa conta, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve anunciar também nos próximos dias um pacote tributário para arrecadar 150 bilhões de reais neste ano. Na minha avaliação, por enquanto, do que a gente sabe, o arcabouço fiscal é nota 5. Claro que com o envio do texto ao Congresso, a gente vai ter acesso aos detalhes do arcabouço fiscal. E durante a tramitação, tanto na Câmara quanto no Senado, o Congresso poderá melhorar ou piorar o arcabouço fiscal. Ou seja, Adriana, vamos acompanhar com lupa, não só o texto, mas a tramitação no Congresso Nacional. Claro, com certeza. E o mercado financeiro depende, deve ser impactado quanto dessa entrega e discussão no Congresso do arcabouço? Ah, eu diria que esse é o principal assunto da semana, Adriana. Na sexta-feira, a gente teve uma leve queda do índice Bovespa, conforme a gente vai ver no gráfico, de 0,17%. A Bolsa fechou aos 106.279 pontos, mas a semana passada foi muito positiva, com uma alta de 5,4%, embora essa alta da semana passada não recupere os prejuízos deste ano, que ainda estão em torno de 3,5%. O futuro da Bolsa de Valores, em especial aqui no Brasil, vai depender justamente desta tramitação do novo arcabouço fiscal. Já no mercado de moedas, conforme a gente vai ver no gráfico a seguir, o dólar está bem comportado, R$ 4,92. O euro também caiu para R$ 5,41. Bitcoin leve alta, R$ 30.373. O que ajudou a cair o preço do dólar aqui no Brasil foi a queda da inflação, principalmente na economia americana. A inflação mais baixa por lá abre uma expectativa de que o Federal Reserve, o Banco Central americano, pare logo de subir juros e no segundo semestre possa, inclusive, reduzir a taxa de juros. Essa perspectiva de queda de juros na maior economia enfraquece o dólar no mundo inteiro. Aqui no Brasil, na semana passada, a gente também teve queda da inflação e o mercado financeiro está ansioso para que também, no segundo semestre, o nosso Banco Central possa começar, finalmente, a reduzir juros aqui no Brasil. Por enquanto, ainda é preciso aguardar, não é? E a gente conta com você para ir entendendo melhor a economia. Luiz Arthur Nogueira, até mais tarde. Conosco por aqui nessa manhã também. Bem-vindo, Luiz Felipe Dávila. Dávila, a gente acompanhou juntos aí o boletim do Luiz Arthur Nogueira. O Congresso, segundo ele, pode e deve melhorar ou piorar o texto, as novas regras fiscais. Por isso, o mercado ainda pode estar instável, vivendo essa expectativa? Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Bom dia, nossa audiência aqui da Jovem Pan. É, você tem razão, Adriana. A insegurança do mercado é que o arcabouço tem um defeito na sua origem, que é o seguinte, como é que você vai estabilizar a dívida se você permite o gasto aumentar? Esse é o problema. Então, o gasto público no Brasil vem crescendo todos os anos muito acima da inflação. Então, pensa no seu orçamento doméstico. Se você quer parar de deixar a dívida crescer, o que você tem que fazer? Cortar a despesa. Não é isso que você faz no orçamento doméstico? É a mesma coisa que tem que fazer no orçamento do Estado. Para realmente você estancar o aumento do gasto público, é preciso mostrar um compromisso com a redução de despesas. Então, uma despesa que cresce sempre acima da inflação e que o governo ainda tira determinadas despesas, o que é uma ilusão. Imagina se você falasse no seu orçamento doméstico. Olha, eu vou economizar, vou cortar a despesa. Olha, mas não pode colocar na conta a mensalidade da escola das crianças, não pode colocar o preço da gasolina que a gente enche o tanque do carro. Bom, então você está criando uma ilusão. Foi isso que o governo fez. O governo tirou o piso da enfermagem e o Fundeb, o dinheiro da educação, deste gasto público. Dizendo, não, isso aqui não conta. Como não conta? O caixa é único. Então, o que o mercado hoje quer ver é o comprometimento do governo como atacar a questão das despesas públicas. É isso que nós precisamos estancar. E aí, Adriana, tem a pressão do próprio PT, que quer mais gasto público. Aí está aí. Você tem a presidente do partido, Glaze Hoffman, dizendo que tem que aumentar o investimento. Bom, o caixa é um só. Então, se você vai aumentar o investimento, aumentar a despesa pública, você vai criar mais insegurança no mercado. Então, o que o mercado quer ver e o que o Congresso vai ter de encarar é onde é que nós vamos cortar as despesas públicas. E isso, politicamente, vai doer, tanto no Congresso Nacional como no governo. Aqui conosco também, Amanda Klein. Amanda, boa semana. Bem-vinda. A grande discussão é também como fazer o aumento da receita sem a elevação dos impostos, não é? Exatamente, Tiago. Bom dia a você, Adriana Dávila. Bom dia aos nossos telespectadores, ouvintes da Jovem Pan. E sobre isso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se pronunciou ontem em uma entrevista à Band News. Ele disse que não há possibilidade de aumentar impostos, que a reforma tributária deve ser neutra. A gente sempre usa essa palavra para dizer que alguns setores podem ter um pequeno aumento de impostos, outros terão uma redução esperada de impostos, como na indústria, que sofre muito com a cumulatividade de tributos ao longo da cadeia, mas, no fim, a reforma deve ser neutra para todos. Mas ele fez uma ressalva. Ele disse, até vou recuperar a aspas dele aqui, o que podemos fazer é recuperar alguns jabutis que foram assimilados por diversos setores ao longo dos anos. E vai muito nesse sentido toda a oratória retórica do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele disse o seguinte, olha, é preciso cobrar impostos de quem não paga imposto. Há já visto toda a discussão em torno das varejistas asiáticas, aliás, que gerou uma celeuma enorme, principalmente com o consumidor de classe média, que está acostumado a pagar mais barato por esses produtos e agora viu que vai ter que pagar imposto. Aí o Ministério da Fazenda disse, opa, não é exatamente assim, não é que esse cara vai ter que pagar imposto. Na verdade, era a varejista asiática que se utilizava de uma engenharia tributária para fingir que era uma pessoa física vendendo para outra pessoa física no Brasil até o limite de 50 dólares. Então, ela ia filtrando aquela mercadoria, dividindo aquela mercadoria em vários pacotes pequenos de 50 dólares e por isso ela se beneficiava dessa isenção tributária que tem na venda de mercadoria de pessoa física para pessoa física até 50 dólares. O Ministério da Fazenda, atento a isso, falou, olha, então agora todos vão ser tributados, não tem mais essa, justamente para as varejistas que fazem isso não incorrerem mais nessa prática encarada pelo governo como uma espécie de contrabando digital, foi esse o termo que eles usaram. Mas enfim, o que Lira disse, outra coisa importante em relação ao arcabouço fiscal, é que é uma matéria de interesse do país, ele usou essa nomenclatura, interesse do país, e deve passar sem dificuldades pela Câmara nas próximas duas ou três semanas. Então, veja, ele está bastante otimista e a gente sabe que a palavra do presidente da Câmara, que também é um grande articulador político, tem peso fundamental. Hoje o Fernando Haddad deve se debruçar sobre as minúcias, os detalhes finais do texto, ele estava em viagem à China com Lula, chegou, vai se debruçar sobre esse texto hoje, fazer os últimos ajustes juntamente com a classe da civil, e a expectativa é apresentar ao Congresso ainda essa semana, possivelmente amanhã, tem uma reunião marcada do Lula, com Lira e o Pacheco, para falar sobre o tema da violência nas escolas, outro assunto, mas o projeto do arcabouço fiscal também deve ser interessado. Então, todos os nossos telespectadores, ouvintes atentos, que essa semana, apesar de curta, deve ser uma semana de decisões políticas importantes.